Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o corte de um vestidinho tamanho 6 anos que eu vou fazer pra festa junina, tá? Então, o que seria ele? Bem rapidinho, tá? Só pra mostrar pra vocês. Ele vai ser assim, aqui redondinho. Eu vou aproveitar esse vestidinho depois, então eu vou fazer um aventalzinho separado. Assim, franzidinho. E a manguinha bufantezinha, tá? Aqui eu vou pôr um elástico. Franzidinha, de tudo, bem simplesinho. Aqui eu vou fazer um picôzinho e aqui se der o tecido, porque eu acho que eu comprei pouco, porque eu decidi só agora, eu vou fazer um babadinho, tá? Mas se não der também, não vou me estressar. E esse aqui é tamanho 6 anos, que é o da Maria, tá? Esse moldinho aqui, da parte do corpo, porque a saia não tem medida, tá? Eu vou deixar lá no grupo. Eu vou... Não sei como é que faz, mas eu vou aprender, vou deixar lá no grupo. Eu acho que é em PDF, eu vou imprimir em PDF, ou vou transformar em PDF, tá? Aí o que que eu faço? Dobro o tecido, nesse caso, cuido as listras, tá? Vou cuidar as listras. E aqui no pescocinho, eu quero que fique mais justinho. Então, o que que eu vou fazer? Vocês vão dizer, a louca vai cortar o molde. Vou mais ou menos uns dois dedos aqui do começo do decote da frente, eu vou lá na cintura. Pra que que me serve isso? Pra eu conseguir ajustar sem pence. Vamos achando as fitas. Cadê as fitas? Minha fita tá aqui, ó. Fita crepe, tá? Não precisa ser nem crepe boa, porque depois eu vou voltar pro normal. E vou passar mais ou menos ponto oito aqui, ó. Ponto oito centímetros, tá? Porque daí ele fica mais ajustadinho no pescoço, sem precisar colocar pencezinha, tá? É um recorte isso aqui, que não vai aparecer. É como se eu tivesse embutindo um pence aqui, uma pence aqui, ou num pence. Hoje eu tô confusa. Tá, gente, ó. E aí eu vou cuidar as listras na dobra, tá? Quando for xadrezinho. E vou cuidar a listra do meio aqui também, ó. Tem que ficar certinho, tá? Esse molde aqui tá certinho pro tamanho dela. Tamanho seis, fica sobrando um pouquinho. Aqui no decote eu vou cortar exatamente como se apresenta. Aqui no ombro, um centímetro, tá? Aqui na cava, um também. E essa cava tá bem boa pra ela. E aqui ele já me sobra um, mas eu quero um pouquinho mais larguinho pra não usar com blusinha de lã por baixo. Então eu vou aumentar aqui um... Acho que um e meio deu aqui, deixa eu ver. Isso aqui eu tô fazendo de olho, tá? Um ponto dois, mas eu posso aumentar até um e meio, ó. Que a costura vai ser de um. E aqui embaixo, um centímetro, tá? Vou cortar. E aí eu já corto as costas com o acabamento dos botões. Que nesse eu acho que eu vou botar botão. Eu normalmente coloco zíper, mas acho que vai ficar tão bonitinho com botão, né, gente? E aí... Ah, avisando vocês, comecei as lives lá na minha página do Facebook do Ateliê Tânia Soares. E a primeira foi estranha, porque derrubei o telefone, mas tá valendo. Ensinei uma camisetinha sem molde, ó, tá? E agora eu vou cortar as costas. Tá, gente? Corto as costas. Eu gosto de cortar tudo pro mesmo lado, tá? Então se eu coloquei pra cá, eu vou colocar pra cá. E aqui é importante eu medir aonde que deu a listra. Deixa eu puxar pra cá pra vocês entenderem. Ó, eu vou marcar aqui. Deixando tudo que eu deixei, nada em cima, um e pouco embaixo, aquela função toda. Ó, aqui é onde tá a listra rosa. Tá vendo? Daí essa marcação eu preciso colocar nas costas pra depois bater a tua linha do xadrez, tá? Ó, coloco aqui. Aqui eu preciso encaixar a linha rosa. Isso é importante pra peça ficar bonita, tá? Coloco aqui. Tá vendo que ali não deu, ó? Então eu vou ter que puxar mais pra baixo ou optar por não usar. Deixa eu ver se eu vou perder muito tecido, porque eu quero fazer com babadinho, tá? Mas acho que não, porque esse viés aqui eu aproveito pra outras cositas. Aqui, ó. Vou perder tudo isso aqui. Vamos virar, pra ver se não dá aqui. Pera aí. Dá um piquizinho aqui. Aqui. Olha, e tá. Eu vou virar. Eu não gosto de fazer isso, porque pode ser que tenha brilho diferente. Mas esse aqui, como é um tecido de algodão, provavelmente não vai dar brilho diferente, tá? E aqui, nas costinhas, se eu fosse fazer com zíper, eu colocaria só um centímetro de costura. Mas como eu vou fazer com botões, o que eu tô fazendo aqui é ajeitando as listras, tá, minha gente? Como eu vou fazer com botões, eu imagino a quantia de botões que eu vou colocar e faço a dobra, ó. Tá pequeno. Seria um botãozinho de um centímetro isso. Então, eu vou empurrar um pouquinho mais pra lá. E daí, eu vou dobrar de novo, vou colocar botão de mais ou menos o 1.2, tá? Ó, é isso aqui. Aqui nós temos uma vira de... Outra ponta, dona Tânia. Quase dois, tá? Então, eu aumentei, pra vocês terem a noção, 5 centímetros. Cuidando aqui aonde que tá o início da minha linha rosa lá. E a mesma coisa. 1 pra baixo, aqui pro ladinho eu vou deixar 1.5, 1.2, aqui 1, tá? E aqui eu vou aumentar, em vez de só 1, eu vou aumentar um pouquinho mais, 1.5. Porque eu quero que ele caia um pouquinho mais, tá? Isso é tudo gosto, minha gente. Eu faço conforme eu vejo que eu prefiro a peça, tá? E vou cortar. Olha, essa tesoura aqui tá boa. Mandei amolar ela e ainda não tinha experimentado. Marco aonde vai ser o meio das minhas costas e vou cortando. Tenta não mexer muito o tecido. Se tiver dificuldade, você coloque alfinetes, tá, minha gente? E se tu tá gostando, vai lá e te inscreve no meu canal. Ou no canal também, né? E no grupo do Face. Que lá eu tô fazendo umas aulas bem legais em sequência. Comecei agora, já coloquei saia. E semana que vem eu vou colocar a costura da saia. E assiste minhas lives, tá, gente? Agora eu vou começar a fazer lives. Gostei da experiência. Então, aqui, ó. Vai casar a minha costurinha ali, tá? E a saia eu vou fazer 45 centímetros. Essa parte aqui eu quero um total de 45. Então, eu vou ver quanto eu coloco de babado. Eu acho que eu vou colocar uns 14 de babado. E daí, aqui, eu vou fazer só na largura do tecido. Então, eu vou colocar 14 menos 45, que eu quero o total. Eu não quero muito comprido. Eu quero abaixo do joelho. 10, 30. 30 é esse pedaço aqui, pela largura do tecido, tá? Então, entendendo? Se não tiver, deixe uma mensagem aí que eu vou tentar me explicar melhor. Agora eu vou fazer a manga. Como essa manga vai ser uma manguinha franzida... Eu tô com meus moldinhos aqui da minha produção. Esse aqui. Esse aqui é o tamanho 4, tá? Eu nem fiz molde pra aquela modelagem ali. Mas lá no grupo eu vou deixar. Eu vou ver se eu consigo deixar amanhã já. Tá? A manguinha. Eu vou fazer fofinha. E vou colocar o elástico nessa partezinha do bracinho, tá, gente? Então, eu vou fazer ela bem gordinha. Tem um monte de jeito que tu faz isso. Ai, corta aqui, abre pra lá. Dá pra ver? Deixa eu ver. Dá. Mas eu vou fazer... Ah, tá vendo? Aqui vai ser pouco, porque eu quero mais... Mais franzido. Então, eu vou botar mais pra lá. Vamos ver se chega. Então, corto uma e depois corto a outra. Melhor, né? Cortar uma e depois eu replico. Olha a gordinha. Gordo. Cadê? Tá pegando meus retalhos e levando lá pra fora. Ó. Alinho. E eu quero ela bem repolhuda, essa manguinha. Então, aqui eu vou deixar o espaço que eu quero do franzido. Essa manguinha é uma manguinha tamanho 4. Deixa eu ver. Tamanho 4. Veste de 4 a 5, tá? E aí, ela bate aqui com essa... Com esse moldinho aqui. Lembram que no outro vídeo eu fiz isso? Se eu não fiz aqui, eu fiz lá no meu grupo, tá? Ó. Tá vendo que ela sobra um pouquinho pra vestibilidade? Só que eu quero que fique bem franzidinha. Então, eu vou deixar aqui uns 4, deixa eu ver. É, uns 4. Porque depois eu tenho que voltar pra mais ou menos uns 9 centímetros de elástico. Franzidinho, tá? Eu vou tentar agravar essa... Essa costura aqui, porque assim falando, ele fica realmente um pouco confuso, tá? Vou puxar pra cá, porque eu sou a mania... Eu tenho a mania de aproveitar paninhos. Aqui eu vou deixar 4 centímetros, que me aumenta 8 no total, tá? Se tá confuso, olha o vídeo de novo. Não fica com vergonha, vai lá e olha. Se quer fazer, faz junto. Eu vou ver se eu consigo deixar lá hoje, talvez, pra te baixar. E esse aqui dá pra usar pra camisetinha também, tá, gente? Esse moldinho. E daí eu quero um pouquinho mais comprido. Então, aqui será onde vai ser o meu elástico. E aqui eu vou fazer o picôzinho lá na overlock, tá? Que é um acabamento bem bonitinho. É um frufru que a gente faz direto na máquina, tá? Aí aqui... Eu tenho a minha manguinha fofinha. Porque aqui eu vou franzir até dar o ponto e aqui eu vou colocar a elástica. Daí ela fica gordinha, tá? Agora eu vou cortar a outra, vou achar um pedacinho de tecido aqui. E depois eu vou gravar a costura pra mostrar pra vocês, tá? Então, é esse modelinho aqui. Esse moldinho aqui, frente e costas, eu vou deixar lá no... Lá no grupo. Vou aprender como é que eu faço isso, mas deixo. De preferência até amanhã. E deixo também a da manguinha certa, tá? Daí tu já sabe como aumentar, tá bom? Vai lá, pede pra participar do grupo. Eu vou deixar nos arquivos. E agora eu vou cortar a saia. Vamos ver quantos minutos deu. Cadê os minutos? Não estou enxergando. Doze minutos. A sainha eu vou fazer na largura do tecido. Que é o total. Normalmente é 1,40, tá? Vou alinhar as listras. Sempre que possível. Porque às vezes tem tecidos que a gente não consegue, tá? E vou cortar com... 30, né? Porque o babado eu vou fazer com 15, tá? Vou cortar um pouquinho mais. Ela gosta de coisa mais compridinha. Então eu vou colocar 34. Só alinhar aqui em cima. Não está tão boa assim a tesoura, né? Viram que deu uma mascadinha. Deixo 1 centímetro aqui. Aqui. 1. Desço 30. Seria 30. Eu vou colocar 5 a mais. 35. Deixo 1. Então o total é 36. Com as costuras, tá, gente? Já estou falando isso com as costuras. Se tu quiser fazer o moldezinho dessa sainha, se tu vai ter mais produção, pode fazer. Guarda. Eu não vejo necessidade porque eu gosto de cortar peça a peça. Essa aqui é a sainha. Já vou limpar as ourelas, tá? E o babadinho tem que ser duas vezes essa medida, pra ficar bonitinho. Então eu já aproveito essa parte que está reta aqui. Essa aqui está reta. E vou medir 15 centímetros dobrado, duas vezes. Às vezes, duas vezes, duas medidas a largura que tu vai achar muito largo. Aí tu pode colocar uma vez e meia só, tá? Agora na costura tu vai se entender. Vou tirar... Ai! Vou tirar a prova dos nove aqui. Deixa eu ver. 17,5. 17,5. E corto. Esse é o meu babadinho, tá? Eu comprei 1,30 de tecido. Vai dar o vestidinho. E se eu quisesse ter feito de manga comprida, daria, tá, gente? Assim, nesse caso. E aí você vai colocar as emendas nas laterais. E uma das partes tem que ser a parte de trás. Se bem que não, não precisa ser aberta. Eu posso... Eu vou fechar a saia primeiro. Aplicar o meu... O que foi, gordo? Aplicar o meu babadinho e depois eu prendo no vestido, tá? Tudo bem simples. Vou tentar gravar porque essa aqui é pra sábado. Hoje é a quinta. Pra ver como que mãe costureira é assim. Eu não sei se sou só eu, mas normalmente eu deixo pra fazer no dia. Tá? Babado, saia. Uma manga. Eu tenho que tirar mais uma. Eu já tava quase esquecendo. Corpinho, tá? Vou tirar mais uma manguinha aqui. Deixa eu ver onde que eu vou aproveitar aqui. Aí eu tento procurar na manga tirar o mesmo desenho, tá? Pra ficar igual dos dois lados. Ó, tá vendo? Esse brilhosinho aqui tá aqui. Esse mais colorido vou colocar aqui, ó. Em cima. Isso são cuidados que deixam a tua peça mais bonita depois, tá? Coloco certinho. E vou replicar o corte. Replico o corte. E está praticamente pronto. É só costurar. Esse é o vestidinho de festa junina, mas que eu vou aproveitar depois. Então eu vou fazer um babadinho. Ou vou fazer um aventalzinho coloridinho com fitinhas. Ó. E daí eu vou marcar aqui onde eu vou franzir. Eu dobro esta ponta, que seria a cabeça de manga, ó, gente. Encosto lá e dou um pique aqui. Porque a partir daqui é que eu vou franzir, ó. Aqui eu dei um pique exagerado pra vocês verem. Tá vendo? A partir daqui é que eu vou franzir, tá? E aí o acabamento é um viésinho cortado em viés. Essa aqui é pra outra aula, mas eu já vou mostrar. O que que seria o viés? Eu pego a parte reta da orelha, bem retinho, e dobro em ângulo de 90 graus. Isso aqui é um viés, tá? Porque ele estica, tá vendo? Eu puxo, ele estica como se estivesse elastando. E aí eu vou cortar aqui no meio. O que foi, minha goda? E fico com uma bandeirinha. Aqui tá a orelha, aqui tá o fio reto do tecido, e aqui eu vou tirar o viés. Vou tirar de olho também, porque depois eu limpo isso. Uns três, três e meio, tá? Pra que que vai esse aqui? Pro acabamento do pescoço. E eu vou emendar, porque eu quero aproveitar esse tecidinho. Eu tenho mania de aproveitar tecido, tá? Podia cortar inteiro ali, mas daí tu desperdiça uma ponta. Tá, gente? Então eu vou ver se eu volto com essa costura. Se der tempo, se não der tempo, vou ter que fazer pra ela usar, tá? Beijinhos, até o próximo.